E eu gosto de fazer sexo bastante Ou uma bem feita mesmo Uma da manhã ou uma da noite assim Pra mim tá ótimo Ou às vezes tudo assim manhã, duas da tarde, duas da noite Eu não sei Daí ele falou que Delicinha do caralho Bucetinha gostosa Vou te comer todo dia Vou te comer toda hora Vou te comer todo dia Vou te comer toda hora Vê de quatro horas por dia falando em sexo Vê de quatro horas por dia Só pensa em sexo Vê de quatro horas por dia Só pensa em sexo Vou te comer todo dia Vou te comer toda hora Vou te comer todo dia Depois a gente fez sexo E eu fiquei por cima dele e gozei super rápido Ele tava com medo assim De não se aguentar, sabe Pra mim gozar, mas ele deu uma segurada assim Foi bem, uma segurada bem E o gol dele era bem grosso Eu por baixo, tô por cima Pra putar e afluir Eu por baixo, tô por cima Pra putar e afluir Joga a buceta pra cima E deixa o grelho cair Joga a buceta pra cima E deixa o grelho cair Siririca e leite, moça Tua mente ficando louca Vagância de porra e rolo entrando na tua boca Tu gosta, né? Tu gosta muito, muito A vera, a goma do novo império É descontrole de... E foi muito legal Só que assim, na hora de fazer a nau eu fiquei de ladinho Tive que passar gel, não teve jeito Porque eu sabia que ia dar uma doida assim pra entrar Mas foi bem tranquila Eu senti dor no começo Mas depois eu fui ficando me deixando mais relaxada Eu fiquei de bruto e lá Ele começou a beijar meu pescoço Tudo me deixou bastante relaxada E foi muito bom Depois as coisas foram acontecendo E eu não senti dor E eu gosto de fazer sexo bastante Ou uma bem feita Na manhã ou na noite Pra mim tá ótimo Ou às vezes duas de manhã, duas da tarde, duas da noite Daí ele falou que